Fala galera do canal do Muttley Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de, dessa vez, de especulação, né? Segundo o jornalista Del Luiz, do canal Del Luiz, sigam lá o canal Del Luiz, certo? O Ceará monitora um lateral uruguaio, né? Chamado Rafael Haller. Mas antes de eu falar sobre ele, eu peço que você deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe, mande pros amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Muttley Alvinegro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui na tela pra vocês, né? Aqui eu vou pegar o Palestrinha Alvinegro, mas ele dá os méritos aqui, a informação é do Del Luiz. Como não tinha nenhum texto falando sobre, aí eu peguei aqui do Palestrinha Alvinegro, tá? O Ceará segue no mercado e não pretende ir somente no mercado brasileiro, e sim no sul-americano. Então, em busca de monitorar, lateral direito, Rafael Haller, de 23 anos, do Danúbio, do Uruguai. Nascido no Uruguai, Montevideo, né? Cria do próprio Danúbio e um destreou como profissional de 2021 na La Franja. Certo? Três anos, 53 partidas, dois gols, uma assistência. A informação do nosso querido repórter Del Luiz, tá? Del Luiz que faço muitas lives com ele, né? Então, convido você, se inscreva lá no canal do Del Luiz, aqui no YouTube. E vamos embora, né? Vamos embora trazer aqui alguns números. O atleta encerra o contrato dia 31 de dezembro de 2023, segundo o SofaScore, 23 anos, 1,78m. Pode jogar de lateral direito como de ala direito, tá? Jogou 1.839 minutos. Jogou 22 partidas e as 22 como titular, muito bom. Cinco assistências nessa temporada. Passes certos, 76%. Bolas longas, 56%. 29% de cruzamento, muito bom, tá? Eu acho bom acima de 25, tá? 30%, é bem legal, tá? É quase um cruzamento certo a cada três, né? Quase, que é 33%, né? Bom número. 5.7 de interceptação, 9.1 de bola recuperadas. Dribble certo, 67%. Interessante. Enfim, vamos... Vamos dar uma olhada no jogador, né? Melhor do que a gente ficar vendo o número, é a gente ver as características em vídeo. Então, agradecer aqui o elenco esportes, certo? Vamos embora. Vamos lá, cruzamento. Deixa eu só dar uma olhada. Ele tá aqui embaixo, tá? Mas deixa eu ver se tá no HD. Agora sim, no HD. Vamos lá. Cruzamento. Soba pra ele ali, ó. Encheu o pé de primeira. Personalidade, né? Mostrou. Não tem medo de chutar, não. Golaço. Segundo momento. Ô, louco! Não pode sobar a bola pra ele. É bicuda, tá? Aí nos pênaltis, ele vai e faz um golzinho ali e tal. Tá aí, já fez os dois gols da carreira, né? Agora não tem mais gol, não. Cabeciou. Deu amplitude. Conduziu a bola. Foi pra cima. E agora? Tocou. Tabelou. Linha de fundo. Belo passe. Que é isso, hein? Belo passe. Boa jogada. A priori, não apareceu ser tão rápido, mas vamos ver mais coisa, né? Primeiro lance. Mais um cruzamento. Lembrando que aqui, primeiro, são as assistências. Mas desde esses primeiros lances, a gente já consegue ver uma boa visão de jogo, né? Aqui deve ser um 3-5-2. Se você parar pra ver, a linha de 3, zagueiro lá atrás, ó. E ele vai se embora, ó. Mais um passe. Ô, louco! Vimos dois cruzamentos muito bons e uma assistência, né? Mais uma vez aí na linha de 3, ó. Na linha alta. Jogando como se fosse um ponta, quase. Ó, visão de jogo, a gente tá vendo o que ele tem, né? Claro que é um DVD, ele vai acertar tudo. Mas o que eu falo aqui é levantar a cabeça, pô. Deixou o cara livre na cara do gol de novo, ó. Aqui são as assistências dele. Foram 5, né? Tá aí mais uma vez, ó. Ele já sabe o que vai fazer, ó. Ó o cruzamento na medida, ó. Bom, bom cruzamento. Não sei se ele é rápido ainda. Não dá pra perceber se ele é rápido ou não. Mas o fator, visão de jogo e assertividade, claro. Que aqui é um DVD, ele vai acertar tudo. Mas eu tô preocupado mais com a visão e a batida da bola. Não são cruzamentos que a bola viaja, falta não voltar, né? Ele tem visão de jogo pra isso. Ele consegue acertar bons passes. Não, ele não joga a bola. E se virem aí, bola na área. Se virem. Não. É como se fosse realmente ele busca o jogador, ó. O que passa entre linhas, hein? Atacando o espaço por dentro. Bem interessante. Mais uma vez agora. Virada de jogo. É, ninguém quer a bola, né? Tá aí. A bola não foi... A visão de jogo foi muito boa. A execução foi horrorosa. Só que os caras foram pior que a execução dele, né? A bola chegou. Dribble legal. E ludibriou bem o adversário. Jogando como lateral agora, na linha de baixo. Fazendo a saída de três. Tocou, atacou o espaço por dentro. Como se fosse o Barleta ali. O Barleta por fora, né? É isso que eu falo, sabe? Ele parece ter uma visão de jogo muito legal pra acertar alguns cruzamentos, tá ligado? Então, interessante, tá? Não é um cara lento, tá? Mas também não é um velocista pra lateral. Mas é um cara muito técnico, né? Um cara que tem bem... Que tem bem entendido... Tem um entendimento muito bom do básico, né? Do lateral. Um toque simples. A velocidade de raciocínio parece ser bem interessante, ó. Agora o lance dele defendendo. A gente não viu o lance dele marcando ainda, né? Os uruguaios normalmente são bem raçudos. Então, acho que pode ser que não seja um problema. Mas a gente não pode falar porque não viu ainda ele marcando, né? É, enfim... Compondo linha embaixo. O cara errou, ele antecipou. Driblou sem querer. Tropeçou na bola. Mais uma vez, ó. Se destaca pelo passe, tá? Mais um jogador que ofensivamente é bem interessante. Bela bola, tá? Ô, louco. Na medida. De primeira. Vai, farra o gol agora. Não deu. Não foi gol, né? Porque só não tinha dado sequência. Tá aí na marcação. Diminuiu o espaço. Lembrando, falar da marcação é injusto pra mim, né? Porque é um DVD. Ele vai acertar todas. Eu só tô vendo outras coisas. Ele tem uma sensibilidade bem legal no passe, tá, velho? Achei bem interessante isso aqui. Bela marcação. Só bola. Vamos ver. Virada de jogo. Ele se destaca muito pela visão de jogo, né, cara? Achei bem interessante. Bem legal mesmo, tá? Mais um drible. Ó. Ele acha bem os espaços no centro do campo, né? Ele não é um lateral que ele olha só pra frente. Ele procura ter porque o lateral não tem visão 360, né? Porque ele joga pressionado pela linha lateral. Ele tem ali os 180 graus ali. Que é o que ele tem no campo, né? Ele tem a lateral pra frente e pra trás. Ele não vai ter o lado direito pra utilizar, né? Ele só tem ali. Ele não tem os 360 como um volante tem. Atacando por dentro. Buscou o pivô. E o cara não entendeu a jogada. Tá aí mais uma vez. Ele é muito... Ele é um cara muito... Ele arrisca muito as bolas longas, né? Claro, aqui ele vai acertar porque é um DVD. Mas ele tenta muito essa bola longa de profundidade, ó. E tem uma batida na bola bem interessante, né? Então isso tudo eu acho que favorece pro estilo de jogo do Rafael Halle. Olha essa virada, velho. Tá louco. Pulguinha vai gostar, viu? Pulga vai gostar muito. Certo? Então tá aí alguns lances do Rafael Halle, né? O nosso amigo Del Luiz trouxe aí a informação. Trouxe o vídeo, né? Ou trouxe a informação e eu tô trazendo o vídeo, né? Então eu achei bem interessante. Mais uma vez, não tenho como falar dele atuando defensivamente. Porque a gente não viu tanta coisa. É um DVD. Não vai mostrar um DVD ele tomando drible. Então a gente pode se apegar àquilo que ele apresentou ofensivamente. Um lateral que tem visão de jogo, que sabe jogar por dentro, que consegue jogar por fora. É versátil nesse aspecto. Não é um lateral que fica só na linha lateral cruzando, 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 cruzando. Não, né? Os dois gols dele foi golaço, né? Bola vindo de bate e pronto. Ele pega e já faz o gol. E mostrou aí uma visão de jogo muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, vamos ver. Vamos ver se vai concretizar ou não essa informação do Del Luiz. Se concretizar e o jogador fechar, esse aqui também vai ser o vídeo de apresentação dele no canal. Tá bom? Então é isso. Aqui é o Alisson. Ah, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda pros amigos. Quem quiser ir além e ajudar com o Pix no canal do Muttley. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Também vou deixar na descrição o canal do Del Luiz, que foi o gerador da informação. Tá bom? Então é isso. Aqui é o Alisson, encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley Alvinegro. Dessa vez, apresentando o Rafael Halley. Informação do repórter Del Luiz, do canal Del Luiz. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis. Tchau.